Quer ir em frente, quer ir em frente, o Brasil quer ir em frente O brasileiro não aguentava mais esse tal de organizar Inclusivo por governadores e prefeitos, suportadores, traidores do Brasil Com todos juntos, paponde que partiu O Brasil quer ir em frente, quer ir em frente, o Brasil quer ir em frente Guitarra! Para, bom, bom Pode botar essa cafinha ali no sofá para esse outro sofá para mim. Vai, carrozinho. É, vamos lá. De novo. Minha bandeira é verde e amarela, não é vermelha, eu me orgulho dela. A fraude minha não vai paralisar o progresso do meu país, o Brasil. Quer ir em frente, quer ir em frente, o Brasil. Quer ir em frente. O brasileiro não aguentava mais esse tal de louco tal. Induzido por governadores e prefeitos do barco. Traidores do Brasil, vão todos juntos para a ponte que caiu. O Brasil quer ir em frente, quer ir em frente, o Brasil.